A gente tem que enxergar essa questão do plano de contratações anual dentro de uma perspectiva de melhoria contínua. Se a gente for lembrar, há três anos atrás não existia plano de contratações anual no Executivo Federal. Então, a gente começou a criar uma cultura nova que, por si só, é disruptiva. É algo que a gente tem apostado bastante. Foi o primeiro ato na nossa gestão aqui. Foi a Instrução Normativa nº 1 de 19, que a gente publicou já na primeira semana. Eu lembro que eu e o Renato escrevemos essa IEN literalmente entre o Natal e o Ano Novo. A gente não tinha nem sido nomeado ainda, ficamos trabalhando nela. E logo que a gente assumiu, publicamos a IEN. E ela representa, como eu falava, uma mudança de cultura muito grande na administração. O que os especialistas de orçamento defendem há décadas, mas que nunca tinha sido implementado, que é o orçamento quase zero. Você quebrar essa cultura do orçamento inercial, que o orçamento do ano seguinte é simplesmente função do quanto você gastou no ano passado. E passar, de fato, a construir o orçamento a partir de um planejamento, do que você precisa, quais são os contratos que você já tem assumido, quais são as novas contratações que você precisa fazer. E isso tem avançado muito desde então. O sistema que a gente desenvolveu, ele tem limitações, a gente é consciente disso. Nós estamos trabalhando o tempo todo, aperfeiçoando e também colhendo o feedback dos órgãos que estão exercitando isso a cada ciclo orçamentário, para que a gente vá evoluindo, tanto em termos de procedimento quanto de sistema. Bom, a auditoria do TCU, e aí todas as auditorias são assim, ela nos ouviu, né? Então, assim, a gente já tem conhecimento do que viria a ser o acordo. É uma auditoria que se alongou, pelo menos aí por uns três, quatro meses, mais até. Eu tive em todas as reuniões de auditoria sobre o tema pela Sérgios, né? Logicamente foram 72 órgãos auditados, eu acompanhei só a auditoria em termos do sistema e da norma. E o que eu posso dizer para você? Em termos do sistema, o sistema já vai estar prontificado, aliás, nem só à luz do acordo, mas em termos de várias evoluções que a gente percebe que seriam necessárias, já para o próximo ciclo de plano de contratações, que começa em fevereiro do ano que vem. Então, ele aí já está no desenvolvimento, isso aí a gente já tem um bom aviso, uma boa segurança que ele vai estar prontificado. O que acontece é que a gente está, enquanto Sérgios, a gente está regulamentando a nova lei de licitações, coisa que você sabe, que a gente já teve até entrevista sobre isso. E a nova lei de licitações, ela que traz a exigência de ter um plano de contratações anual. A gente colocou, em semanas passadas, a norma, a minuta, sobre plano de contratações anual em consulta pública. E essa norma, ela já atende todas as diretrizes aí do acordo. Então, assim, ela já está, aliás, ela vai até além disso daí. E o que eu posso dizer? Da mesma forma que o Cristiano falou que é uma curva de aprendizagem, eu posso dizer, o próprio Tribunal de Contas da União está na sua curva de aprendizagem em auditar o plano de contratações. e ele está auditando, o foco está sendo quase que simplesmente a formação do plano, mas ele não está auditando a execução do plano. E aí é onde tem os maiores problemas. O foco da Sérgios já não é a formação do plano. O nosso foco já está um passo além, inclusive, do que está sendo auditado agora. O nosso foco está na execução do plano, que aí você vê os problemas. Então, a gente entende que, de fato, a gente está agindo até de uma maneira que extrapola aí as recomendações do acordo. O que significa que, seja por conta da lei, ou porque vocês até já caminharam para começar a implantar isso na administração, como vocês estavam falando, desde o começo de 2019. O que é isso que vem de novo, então, que é possível já dizer? O que vai mudar? E eu estou entendendo que vai mudar, não necessariamente porque tem o acordo, mas por causa dessa evolução constante, vocês já tinham reparado, tanto é que, como o Renato acaba de dizer, tem coisas que já estão para além, contemplada nesta norma em consulta neste momento. Ou seja, são também ajustes na dinâmica da contratação. Vocês podem revelar o que vem de... Posso, porque foi para consulta pública, né? Então, assim, não é nada que está sendo aqui ainda em gestação. Eu posso dar duas informações que eu acho que vão sumarizar bem, viu, Ruivo? A primeira delas é que agora, no próximo ciclo, né? O planejamento, ele não é tão no nível micro. Todo item, capacitor de tal coisa, capacitor de não sei o quê. Porque ele, o órgão e a entidade que estiver planejando, ele vai poder subir um nível de agregação e vai colar, assim, capacitores. E não cada um dos níveis, entendeu? Cada um nível tão micro, que foi uma coisa apontada para o TCU. Então, assim, olha, é ainda um momento muito preambular para a gente saber exatamente o que vai comprar num nível de, assim, uma filigrana muito micro. Então, no próximo ciclo, a gente sobe o nível de agregação para estar no melhor custo-benefício de planejamento. Então, esse daí é um caso. E depois, e eu gostei muito da fala do Cristiano, a gente nem conversou sobre isso antes, viu, Ruivo? Mas que ele falou assim, cara, é execução orçamentária, no fundo. Então, o outro ponto é o foco na execução. E aí o órgão ou a entidade, ele vai ter que fazer relatórios de gestão de riscos sobre uma eventual inexecução do que estava previsto no plano de contratações. Para quê? Para começar a informar a gestão do seu órgão, assim, olha, isso daqui teve algum problema, está parado, o que nós podemos fazer, então, com esse orçamento para não chegar no final do ano e ter aquela correria. Então, o nosso foco nessa gestão de risco é na execução do plano para municiar, para dar informações para a alta direção do órgão. Eu acho que são duas informações que sumarizam bastante aí do espírito.